Não é possível, não é possível. Eu tenho certeza. Tava aqui, tava aqui. Não acredito que fizeram isso, cara. Eu tenho certeza que eu coloquei aqui. Eu tenho certeza absoluta. Thaís? Oi. Thaís? Oi. Por favor, me devolve. Devolve o quê? Me devolve a chave. Que chave? Da caixa misteriosa. Por favor, tô falando sério. Eu peguei a chave de caixa misteriosa? Thaís, tava dentro da cômoda, do lado da minha cama. Por favor, me devolve a chave. Tava do meu lado o tempo todo? Cadê a chave? Me dá. Eu quero a chave aqui. Me devolve. Eu não peguei a chave. Se você me devolver, eu prometo que não vai acontecer nada com você. Eu não. Não vai ter castigo pra você. Me devolve, por favor. Eu tô fazendo minha janta aqui. Você vai falar de chave. Se você abriu essa caixa, Thaís, você... Nossa senhora. Thaís do céu. Eu acho que eles não abriu, não. Eu acho que ela não abriu, não. Thaís. Vai, me devolve. Thaís, você pediu pra gente não mexer lá. Então, cadê? Eu vou saber, Thiago? Thaís, essa caixa só pode ser aberta dia 18. Eu procurei a chave, mas eu não achei. Não... Não... Bom... Tô fazendo a janta aqui, que vem... Peraí, não tem outra pessoa pra pegar. Hum, vai cair uma jantinha hoje, hein? Você sabe se o app pegou? Seja sincera comigo. Eu não. Hã? Não. Ah, meu Deus do céu. Ó, você tá meio doido de ultimamente, esquecendo bastante coisa. Ué, o que que eu tô esquecendo? Será que você não punhou em outro lugar? Não, eu não pus, eu tenho certeza. Ah, você tá meio doido de... Por que que eu tô esquecendo? Ah, tem muita coisa que você tá esquecendo. Não tô esquecendo nada, Thaís. Dá uma olhada em outro lugar, vai se colocou em outro lugar. Em outro lugar? É. Em outro lugar? Eu pus dentro da gaveta. Eu tenho certeza que eu pus dentro da gaveta. Outro lugar. Aonde tá essa chave, cara? Não pode... Essa caixa não pode ser aberta só depois do dia 18. E eu tenho certeza que eu pus a chave ali. Eu tenho certeza. Vamos ligar pro Hélito. Tomara que ele pegou e fala pra devolver. Desligou? Hélito, atende o telefone, preciso falar com você urgente. Você pegou a chave da caixa misteriosa? Eu preciso dessa chave agora. Por que que ele não atende? Eu vou te ligar. Atende essa ligação. Não faça eu ir atrás de você, Hélito. Ele tá mandando um áudio. Ele tá mandando um áudio aqui, galera. Ele tá mandando um áudio. Nossa, eu tô nervoso, cara. Tô nervoso. Nossa, se ele pegou, ele vai ter... Rapaz, se ele pegou... Ele foi avisado que ia ter castigo. Opa, fala, Thiagão. Como que você tá, Guerreiro? Beleza? Como que você tá, Guerreiro? Como que você tá, Guerreiro? Opa, fala, Thiagão. Sumiu. Ué? Não tá saindo o áudio nesse trem? Que merda. Opa, fala, Thiagão. Como que você tá, Guerreiro? Beleza, ô, velho? Não consigo atender agora, Thiago. Tô um pouquinho ocupado aqui, velho. Mas assim que der, eu te retorno, beleza? Um pouquinho ocupado? Não, mas é... Chave? Eu não peguei chave nenhuma, não. Eu até dei uma olhadinha ali por cima, ali, as coisas na cozinha. Até dei uma procurada nela. Não vou mentir pra você. Mas não cheguei a achar, não, Thiago. É... Mas por quê? Ela sumiu? Eu acho que você deve ter colocado em algum lugar. Sei lá, talvez você esqueceu. Guardou em um lugar diferente. Ou achou que colocou em um lugar, colocou em outro. Será? Eu pus a chave aqui. Eu tenho certeza que eu tinha puxado a chave aqui. Eu tenho certeza. Thaís. Oi. Achou? Ó, escuta muito bem o que eu vou te falar. Você tem certeza que não pegou essa chave? Tenho. Você promete pra mim? Aham. Você não pegou a chave, né? Não. Ela falou que não ia pegar. Então, mas como que a chave sumiu? Eu que vou saber... O Ed falou que não pegou. Você deve ter colocado em outro lugar. Ai, que lugar? Eu não coloquei. Eu coloquei lá do lado. Eu falo pra você me falar todas as coisas, né? Porque se você esquece, eu sei agora. Thaís, não tem como eu te falar isso aí. E outra coisa. Eu não esqueço nada, não. Não. Eu não esqueço nada, não. Você não vê? Perdeu a chave. Ó. A companhia agora. Você estava atrás da chave. Você e o Ed. Mas a gente não achou. Mas você procurou? Aham. Ah, você procurou? Então você achou. Mas a gente procurou aqui por baixo. Ah, você procurou lá pra cima. Ah, Thaís. Você não está com essa chave, né? Não. Ó. Ó. Deixa eu fazer minha ajuda com o pai. Eu posso confiar em você? Aham. Posso confiar? Pode. Não, você não pegou, né? Não. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Eu não estou acreditando muito nessa história, não. Eu não estou acreditando nessa história. Eu preciso planejar um plano. Ninguém pode abrir essa caixa antes do dia 18. Eu preciso planejar um... Fazer um plano. Agora ela vai ter que arrumar isso aí. Hã? Vai ter que arrumar essa porta. E vamos... Vamos abrir já? Vai, vai. Vai, vamos. Ninguém vai abrir. Você perdeu a chave? Eu perdi, mas eu vou dormir aqui. Você perdeu a chave? Eu durmo... Eu durmo... Ó. Vamos estourar ela. Eu vou dormir aqui. Não. Vamos abrir? Só depois do dia 18 isso aqui vai ser aberto. Eu não quero você perto dessa caixa. Ai, viu? Você perdeu a chave. Não perdi, não. É muito... Eu não perdi. Deve estar em algum lugar. Eu vou achar. Eu vou achar. Ó. Palmas pra você. Vai fazer já. Eu tô com fome. Não sei não. Não sei não. Eu não posso ter... Tá confuso de ter... Será que eu pus num lugar? E achei que pus no outro.